E depois de dois anos a Tecno Show está de volta. A feira que é considerada uma das maiores do agronegócio do país ficou suspensa por conta da pandemia. E quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Wesley Almeida. Wesley, muita movimentação por aí. Como é que foi a estreia, a reabertura dessa feira depois de dois anos? Conta tudo. Boa tarde. Abertura com cara de Tecno Show, viu Tiago? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Essa abertura oficial aconteceu por volta de 8h50 da manhã. Contou com a presença de várias autoridades, prefeitos de várias cidades do nosso estado. Teve também a presença do presidente da cooperativa Comigo, Antônio Chavaglia. E também o governador do estado, Ronaldo Caiado. O presidente da cooperativa Comigo, inclusive, comemorou esse retorno da Tecno Show. Foram dois anos sem esse evento, justamente por conta da pandemia. Ele disse que é uma alegria muito grande estar retomando isso porque é importante pro agronegócio e também pra todo o estado e, por que não dizer, pro Brasil. Ronaldo Caiado também falou sobre isso, tá feliz com essa retomada. Diz que esse evento é importante pra economia do nosso estado. E é também um indicativo de que a pandemia está mais branda, que é algo também a ser comemorado. Nesse momento, certa movimentação, a Onofre vai mostrar pra gente, algumas pessoas chegando por aqui, Tiago. Justamente na hora do almoço, pra ver como é que tá aqui, a movimentação, também as novidades das máquinas agrícolas. Aqui não tá vindo só produtor, não. Tá vindo muita gente também da cidade, curiosa com esses maquinários. Tem muita tecnologia por aqui. A gente conversou mais cedo, inclusive, com uma das pessoas que tá vendendo aqui um maquinário, Tiago. E olha só que interessante. A máquina, ela funciona com o lixo gerado pela propriedade rural. Eles colocam e serve de combustível pra uma das máquinas que estão sendo comercializadas aqui. O comércio na Tecno Show, que é muito forte. Eles esperam que a Tecno Show movimente, nesse ano, cerca de 7 bilhões de reais. Mais que o dobro da edição passada, que foi em 2019. A Tecno Show, inclusive, tá com muita novidade, cresceu, tá com 600 expositores. Muita gente sendo aguardada aqui nesses cinco dias de evento. Vai até sexta-feira, viu, Tiago? Bem legal. Daqui a pouquinho a gente dá uma volta aí. Valeu, Wesley, por sua participação. Até mais!